Estão aqui com dois filhotinhos de sanhaço azul, eles estão sendo tratados, eles foram capturados na natureza, os pais pararam de cuidar e a tutora pegou para cuidar, para trazer tudo para a clínica. Nós estamos falando aqui para falar das aves frugívoras, são as aves que comem a base da alimentação delas, são frutas. Essas aves têm um papel fundamental na natureza, que quando ela come as frutas, o mamão, por exemplo, ele come e acaba ingerindo também as sementes. E essas sementes são disseminadas para que novas árvores, novas sementes possam, novas árvores possam produzir, são disseminadas através das fezes ou mesmo através da regurgitação. Então elas, além de comer a polpa das frutas, elas comem também as sementes e as sementes são colocadas nas florestas, nas matas, fazendo com que essas árvores possam ser plantadas em outros lugares. Por isso é um papel fundamental no controle do meio ambiente, essas árvores fazem, assim como os pucanos, os sabiás, os sanhaços também. O sanhaço é muito comum. Eu lembro que desde criança, no fundo da minha casa, tinha uns pés de mamão, e toda a época que tinha mamão maduro, eles iam lá para comer o mamão. É uma das frutas que eles gostam muito. Eles gostam também de banana, gostam de maçã. Qualquer fruta que você fizer, a polpa, a polpa de banana com uma ação específica para aves frugívoras, e a gente mistura e dá papo, e os filhotes chegaram aqui sem pena nenhuma, basicamente novinho, se for tirar do ninho com um ou dois dias de vida, agora eles já devem estar com uma semana, um mês, uma semana, perdão, uma semana, ou uns 10, 15 dias no máximo, e agora eles já estão basicamente fora do risco. Nós demos para eles que alimentação, depois a gente vai dar um pouquinho da água, só para, porque tem um pouco da papinha, né, da alimento, que é seco, para ajudar eles na digestão. Eles devem estar indo embora para casa, hoje a tutora ficou de pegar eles, eles devem estar indo embora para casa, mas a gente faz esse vídeo aqui só para falar sobre as aves, as aves frugívoras, que são as aves frugívoras, que são as aves que comem, que tem como alimentação base a fruta, a polpa da fruta. Aqui é o sanhá, sabiá, jacu, tucano, araçaís, jacutingas, essas aves são as aves frugívoras, que comem alimentação base, tem a base da alimentação com as frutas. E também falamos um pouquinho do papel nela, delas, da disseminação das sementes, né, que ela ingere a polpa com a semente, e principalmente jacu é uma ave que faz muito isso, tucano também, né, e essas sementes saem nas fezes, e elas vão basicamente plantando as árvores com a semente delas em outros locais. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, não dá dano ainda para ver, que é um sabiá, né, gente. Eu falo muito que quem quer, achou uma avezinha dessa na natureza, a primeira coisa que tem, o primeiro passo a dar é saber que ave que é. Isso é muito simples, é só ir no Google lá e buscar saber. O Google, você tira uma foto aqui, põe lá e ele te fala qual que é a ave que é. E aí, principalmente, você dá alimento. E o segundo passo é levar o veterinário, né, para que o veterinário possa tratar e medicar. Essas duas aves, elas estavam, duas doenças gastrointestinais foram tratadas e agora estão indo para casa já saudáveis e provavelmente vão voltar para a natureza bem tranquilo. Tem que ter que fazer um processo, né, de voltar com essas aves para a natureza, porque elas estão dóceis e elas viram, se elas não treinarem elas, elas viram uma presa fácil para gato, para cachorro, mesmo para os gaviões, para as corujas, que são os predadores deles. Então, tem que fazer um processo de readaptação na natureza para que elas não possam ser predadas. Deus abençoe a todos, fiquem amados. Nós falamos com vocês nos próximos vídeos aí, no nosso canal de aves. Se você gostou do vídeozinho aí, dá um like aí. Essas aves, vou dar mais um reforço, que essa ave é uma ave da natureza, não deve tirar ela para ser criada em cativeiro, por quê? Porque, na verdade, é proibido por lei. Se você tiver que ter uma ave dessa e quiser ter, eu, se não me engano, tem alguns criatórios do Brasil que vendem essas aves legalizadas, né, que são legalizadas pelo próprio Ibama. Então, se você tiver que ter uma ave dessa, tem uma ave legalizada, que é para não acabar com a natureza, que são aves muito bonitas, mas não são aves para viver em cativeiro, principalmente se for adulto. Se você pegar uma ave dessa adulta, tentar criar na garola, ela vai morrer rapidinho. Então, na verdade, o ideal é deixar ela solta da natureza mesmo e cuidar delas. Nós temos um papel fundamental de cuidar dos nossos animais. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.